Amigos, voltamos para falar de coisa boa, joguinhos claro, e hoje vamos falar de algo curioso ainda no PS2, mas provavelmente será um comentário duplo por motivos que explicarei imediatamente, porque esse vídeo não pode ser demorado. Vamos falar aqui de um jogo relativamente obscuro, que é um derivado de uma zoíra coletiva, que é o Harvey Birdman, Atonei et Law, o jogo do advogado, do homem-pássaro advogado, que a Capcom fez, lançado para PS2 e PSP em 2018, que eu tive a felicidade de conseguir pegar no PS2. Hoje, na época, a luz aqui atrapalha para caramba, fica ofuscando, não dá nem para ver, a casa quarta escura para caramba, hoje está chovendo aqui, mas ele é um jogo, um adventure, um adventure, quase um visual novel, bem na pegada de outro jogo da Capcom, que é o famoso Phoenix Riot, o Ace Attorney, a famosa série Ace Attorney, que eu tive também, que eu tive também, sortíssima, de pegar lacrado no Mercado Livre, na época que dava pegar o jogo de DS relativamente barato na ML, né, dei sorte de pegar esse aqui a R$50 lacrado. Nunca tive coragem de deslacrar, porque na época eu tinha zerado no emulador, né, eu tinha zerado até o Apollo Jutsis 4, zerei em sequência no emulador, e pouco depois eu dei sorte de achar o Ace Attorney completo, né, o que é Ace Attorney? Ace Attorney é um adventure, um visual novel, né, basicamente uma história em que você controla os personagens durante a conversa, você não tem o controle direto do personagem, né, geralmente você controla um cursor e responde perguntas, com diferencial de que a série Ace Attorney você é um advogado, e você divide as fases, né, em casos, né, e cada caso tem uma etapa de investigação, que é adventure mesmo, conversa e procura de item, né, com muito pixel hunt, você abre um cenário, naquele cenário você tem que encontrar evidências, mostrar evidências para outras pessoas e tal, e depois na segunda parte dos casos, você tem os trials, que são julgamentos, né, onde, no caso aqui do Fenix Wright, né, da trilogia original e da maioria dos jogos da série, você aqui no controle do Fenix Wright, você precisa inocentar o seu cliente, que geralmente são culpados por assassinato, né, são pessoas inocentes culpadas por assassinato, ele tem uma pegada bastante anime, bem galhofa, e você, no julgamento, você basicamente tem que questionar as testemunhas, rebater as declarações do promotor, né, que é sempre o grande vilão do casos, né, o grande oponente que Fenix tem, no caso aqui, Miles Edwards, no primeiro jogo, que é um dos melhores antagonistas também, que não é bem um antagonista, né, ele vira mais um spoiler, vira mais ou menos um parceiro do Fenix mais pra frente, e você vai procurando contradições, o grande destaque aqui de Fenix Wright, né, nessa inovação aqui da questão dos tribunais, era que quando você encontrava incongruência nos testemunhas, você tinha a opção de fazer os gritos, né, de protesto, 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 aí você gritava assim, protesto, só que em inglês, né, era o objection, que ficou famoso, não tem aqui, tá lacrado, né, o famoso objection, que você no DS podia gritar no microfone, né, você gritava E aí dava uma quebrada na cara do adversário ou da testemunha, pra poder jogar na cara dele as suas contradições, né, tinha vários comandos de voz, tinha um objection e tinha um hold it, né, quando você viu o cara falando alguma coisa errada, você dizia hold it, se você não quisesse passar vergonha, você podia apertar o botão também, que fazia o mesmo efeito, mas gritando era sempre muito melhor. Então, a Capcom tem aqui a série Phoenix Wright, que é uma série que nunca estourou no ocidente, mas que foi a porta de entrada de muita gente pra visual novel e tem muitos fãs, né, apesar de não ser um sucesso de vendas, tanto que nos últimos jogos ela nem lança, né, desde o 3DS, ela não lança mais os jogos em mídia física, quando lança. Recentemente lançou o Great Ace Ator, né, que é uma prequel, né, um spin-off, que só tinha no Japão no 3DS e agora lançou pro Steam, fica aí a dica, você que curte, né, é bacana, tem o Sherlock Holmes na história e o Harvey Bidman, né, eles pegaram em 2008 a fórmula de sucesso aqui do Phoenix Wright e aproveitaram o desenho do adulto ruim, né, o Harvey Bidman, o Homem-Pássaro, que era dublado originalmente no desenho de 1967 por Márcio Seixas, né, que eu não sabia, você procura depois aí, doce Márcio Seixas na internet e você vai ver a história do famoso dublador do Batman, né, melhor voz do Batman nos desenhos animados, que é um senhor um pouco ranzinza e polêmico, mas ele dublou isso aqui, isso aqui não, né, ele dublou o Harvey Bidman original, o Homem-Pássaro original da Rana Vabera e em 2008 o adulto ruim, ele fez uma versão galhofa em que Harvey Bidman, o Homem-Pássaro, ele era um advogado defendendo casos lá com outros super-heróis e personagens de Rana Vabera que eu nunca pude assistir, porque eu não tinha acesso ao canal na época, né, só vi trechos no YouTube e é muito legal. O jogo, ele foi feito com a galera do desenho, né, e tem quatro casos que funcionam como episódios, quatro episódios da série, né, que Harvey tem que defender uma galera de um monte de bizarrice, né, as mecânicas dele são mais simples do que, ele é bem mais baixo custo que o Phoenix Wright, mas é um jogo bem divertido, é mais fácil também, os casos são mais curtos, não sei se eu consigo focar aqui, ó, tem a participação de personagens de Street Fighter, tem o Zangief, tem o Gaio, no primeiro caso aqui, o Gaio com o cabelo pegando fogo de testemunha, né, tem a carteira de motorista do Ryu, vai aparecendo um monte de easter egg de Street Fighter durante o jogo, e a história é bem legal, tem o mesmo esquema de Phoenix Wright, você tem que questionar os caras, encontrar primeiro evidências, né, depois questionar as testemunhas, encontrar contradições, rebater essas contradições pra conseguir inocentar o seu cliente, né, é bem bacana, o desenho também é massa, eu preciso assistir algum dia essa versão galhofa, né, do Homem-Pássaro, que é uma auto-zoeira muito bem feita, aí você conhece Phoenix Wright, é provável que a galera conheça mais, né, mas Harvey Bidman passou bem batido na época esse jogo, né, é um jogo até relativamente barato de achar, até a última vez que eu vi, tanto no PSP, quanto no PS2, é bacana, é um Ace Attorney mais fácil e mais curtinho, fica a dica aí pra você que curte, e hoje é isso, né, hoje é só, porque não dá pra gravar mais muita coisa, e a gente se vê aí num próximo episódio bem aleatório, como esse, se cuide, fique com Deus e um abraço.